O que é isso? Tati-fão! Passa o pano aí atrás aí também. Se alguém me chamar de velão... Caralho, o cara entrou ali no... No... no Chaves ali que nem maluco. Bora. Mas deixa eu te dar uma limpada no prefixo. Bora! Ele entrou ali no... no Chaves ali. Roubou mesmo. Vai 0-4 agora. Velão do Chaves aí. Vou passar na fecha ali só pra dar uma olhada. Qual carro que era? É o moto. Olha lá, olha lá. Paralá, olha lá. Azul, velho. Azul, velho. Vai no beco de trás da papão meia de cima. São dois. Calma. Que eles estão felizes no meio. Hum... Tá passando alguma coisa. Tá aparecendo, hein. Quer guardar? Calma. Pode ser morador, né? Mas... Mochila, capacidade de lacrado. Eu acho que não. O menino da mochila do Brasil até eu tô me bebendo de droga, hein. Mas ele não tá com o mochila do Brasil. Vambora, vambora lá abordar esses caras. Cadê o outro? Cadê o outro só? Tô vendo um... São dois. Um do lado do outro. É, tá um na frente do outro. Vai lá, vai lá. Se barque rápido então, hein. Seguiu para a viatura. Bom patrulhamento. TKS. Está armado, está armado. Está armado, está armado. É. Força Tástica está no local correto, um elemento abatido. Policial abaliado, prioridade, policial abaliado. Vila dos Chaves, policial abaliado. Tem quantos indivíduos? Um elemento na mão, um elemento abaliado. Policial abaliado. Positivo. Que é P, Copom? De novo. Prossiga. Por alguma imprevista, a nossa viatura... Tráfico, tráfico, tráfico. Pieda 03, Pieda 03. Da loja. Está marco... Ixi, 10 quilômetros aí. Estamos aí, entrando em contato com o pessoal responsável para consertar essa situação, que é sério. Vai querer deslocar? Está lá em Santos. Tati, Tati, os caras acabam buscando até debaixo da terra, meu padrinho. Pega na avenida da praia, hein. Vou pegar aqui reta aqui, ó. Vou pegar esse cara, vou dar tanto humor na boca dele, Fih. Está marcado onde foi lá. Eu acho que ele vai vir descendo pela praia mesmo, porque foi perto da outra rodovia. Se esse cara for esperto, ele vai por dentro. Talvez ele vai lá para o deserto, ou então para a Cari, mano. É, irmão, você espera alguma coisa de vagabundo, Fih? Vagabundo é tudo burro. Fala esse mesmo. Aí, esse está fazendo parte do Tati. Porque a rota dele deve bater lá, tá ligado? O deserto ou a Cari? Marcado dispara aí, não sei qual que você não quer. É lojinha, lojinha. É lojinha, lojinha. Ah, é lojinha, pode crer. Vou pegar o cara da cocaína. Deve pingar lá no deserto, lá. Se pingar, né? Uma hora cai. Sabe qual que é o jeito, rapaziada? Isso é um palpite meu. Nós fica bem aqui nesse cruzamento aqui, entre essa ponte e aqui para o lado. Se for para o deserto, nós já está aqui e corta para lá. Bom. Fica parado aqui um tempinho. Vamos ver se pinga alguma coisa. Qual é, mano? Olha lá, vindo lá, vindo lá. Esquerda, esquerda. Está vendo? Vai dar a minha volta, eu acho. Ponto preto. Estou vendo ninguém, não. Esquerda. Está vindo, está vindo, está vindo. Esquerda. Cara, eu já vou agora que passar aqui. Esquerda. Caralho, eu não estou vendo não, cara. Passou aqui agora. Caralho, eu estou vendo nada. Ah, eu vi agora. Eu também não estou vendo nenhum carro. É fuga, é fuga, é fuga. Você pegou por acompanhamento um ponto preto pela Avenida da Praia, que é sério, sentido de cidade. Aqui é a Anchieta, Rodovia Anchieta, eu acho. Não sei. É, é Anchieta. É Anchieta, é Anchieta. Chegando na loja. Sentido de rota. É aqui, Pecocom. VTR, RP no primeiro. Houve um acidente gravíssimo. Estou machucado. Estou no segundo OPS, que é sério. Ô, moleque, já falei para você falar, é somente o necessário, velho. Meteu-se no rádio? Não, né? Ah, tá. É, porque ele parou de falar, né? Caralho, eu fiquei enxói. Pra mim não tem nenhum carro aqui, cara, ainda. Tá ficante aqui, tá ficante. Bora, Bacan, eu gosto do carro. Tá chegando na rota, que é sério. É... Hoje estamos realizando um 3-3. É um só, só quatro. Um, um elemento, casaco branco. Pela contramão, o Hordovia Anchieta vai saindo marginal do Tietê. Ah, tá vendo como é que a gente já tá sabendo? Esse cara tá achando... Hordovia Anchieta, tá subindo agora... Já... 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 Já Guaré... Pra Avenida Guarapiranga, próximo ao Pia. Descursamento, Avenida Guarapiranga, próximo ao Pia. Descendo a Guarapiranga. Você quer ver o botão esquerdo, na Avenida Atlântica. Atlântica, eu vou falando no mapa aqui. Continua na Atlântica, na... No Life in Vita, tá certo? Vai sair na Rua Costa Rica ou não? Não, 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 só não. Ah, tá achando que é... Avenida Europa, retornando a Flávia. Tá difícil segurar o ponto aí, meu padrinho. Bora, abração! Galeão Coutinho. Subiu no Michael. Subiu no Michael, subiu no Vila Mariana, que é sério? Subiu no Michael, porra. Passaram o fã no Michael. Fala ele, foda-se. Não é isso. Os caras estão falando em inglês. Bora, bacana! O retrato tá curto, porra! Avenida Paulista. É a Avenida Paulista, que é sério? Tá chegando no ponto central. Hum... Bora, abração! Seu horrível, para, para! Bora, seu horrível! Vou te caputar, vou te caputar! Alameda Santos, Rua Augusto, quer dizer... Estou vendo na Rua Augusto, é sentido Universidade. Rua Augusto. Verdade, só tinha o teatro. Tá na Rua Augusto, agora é sentido Teatro. Já puxei a placa dele, viu? Excelente, excelente. É... Segundo e terceiro, Michael... 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 Caputou, vai, para, para, caputou! Para, para, para! Bota a mão na cabeça e desce! Bota a mão na cabeça e desce! Desce, bota a mão na cabeça! Deita no chão! 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 Não corre do tático, não, filho! Sega bem caminhoneiro, Ouro Truck... É... A abordagem aqui, né? Tá correndo, tá correndo, tá correndo! Vai lá! Para, para! Desce do carro! Desce! Capão, não dá zero um! Desce do carro! Para, seu horrível! Pô, eu sei que tá no... Vamos, pô! A abordagem aqui! É tu! É só, né? Passa na ilha, não sei só nada! O indivíduo tá... O baldeiro, isso aqui é o zero um, tá o zero um! Esse dia não afogou da barrição, tá certo? Para, seu horrível! Que ruim é essa? Eita, porra, o cara tá em choque, mano! Vai, continua, continua que ele tá em choque! O quê? Já furou um pneu, já! Perdeu, perdeu, perdeu! Para, seu horrível! Para, para! Para, seu horrível! Eita, ainda na viagem dessa linha, estará mais longe? O sentido aí é industrial! Nossa senhora! Você vai capotar, você vai capotar! Para! Você vai se matar, hein! Eita, retornou novamente! O sentido dos chaves! É horrível! Esse maluco vai se matar! Horrível! Para! Ó, vai bater na viatura aí, seu horrível! Ih, agora ele se fudeu! Rodovia Bandeirantes? Sentido do presídio! Tá na altura do cassino! Na altura do cassino! No momento correto! Viu o contra-fluxo ainda na Bandeirantes? É, seja bem inquietei, que é sério! Desceu de novo! Segue! Solta a liga pra mim! Tá... Sentido do presídio ainda ou tá voltando? Sentido do presídio, contra-fluxo! Que é sério! Todo problemático! Meu Deus! Volta! Retornou da contramão? Para Bandeirantes! Sentido do grande São Paulo! Nossa! Nossa senhora! Para, seu horrível! Para, para! Desce! Perdeu! Desce e deita no chão! Desce e deita no chão! Desce, desce, desce! Desce e deita no chão! Bota a mão na cabeça aí, vai! Deita no chão! Vai, vai pro canto lá, vai! Vai, filho! Ah, que doido, pô! Que isso aqui! Qual é a sua policial aqui, que é isso? Que isso aqui! Já chamou o mecânico aí, já! Chamou o Samu também! Essa, essa, a camerazinha aí no teu peito tá gravando ou? Tá, tá! Essa aqui pegou! Manda um salve, manda um salve pro, pro Cabo Fratini então! Cabo Fratini? Salve pro Cabo Fratini aí, rapaz! É isso! É isso!